Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, vamos continuar com os espartanos, os espartanos e os epiros dos bizantinos aqui com o Void. Ei! Void, qual vai ser o movimento? Peristáltico. Pode dispulsar? Bora. Meu lead está em guerra. Ela me chamou para uma guerra lá no norte da Europa e já estava fazendo o cerco. Para quê? Meio que eu fosse levantar os barquinhos e fui para o zelo lá, já acabou. Void, eu ganhei o Pilgrim, mas eu ainda continuo excomungado. É, o seu peregrino excomungado aí, tá certo. Ai, ai, muito bom. Melhor que isso, só dois dias. Deixa eu declarar umas guerras aqui que faz tempo que eu não declaro guerra. Sinto falta. É, agora que eu sou o rei e o imperador, eu não tenho mais opção de pedir título de ninguém. Então, aí ó, tá vendo? Segurança. Você não tem mais opção de quê? Pedir título de ninguém. Por que raio de mutilão eu não posso declarar guerra em você? Porque você é muito warmonger. Oh, WTF, o claim tem prazo de validade? Não. Até você morrer, não é? Então, eu tinha feito um claim nesse cara aqui, por que que sumiu? Não. Você tem, deixa eu ver claims aí. Tem um monte de claim. Você nem vai sobreviver para usar esses bagulho aí. Eu tenho, eu preciso declarar uns aqui. Deixa eu ver como é que esse cara aqui tá de exército. Duzentos, trezentos, seiscentos. É, dá. É nóis. Declarar guerra. Vamos pausar aqui para eu subir o negócio. Eu subi o negócio. Raise all arms. Vem pra cá. E despausar. O cara aqui é o de Siege? É o de Siege? O cara que tá fazendo zoeira comigo é o meu cara de Siege, inclusive. Ah, fala sério. Não, aí não. Morri. Tá doente. Vem, eu ganhei health traits, severe penalty na... Muda ali para o foco teológico de saúde ali. Safe treatment, será? Qual o foco teológico de saúde? Não, eu tô sem chance de piorar e você morrer na hora. Qual que dá saúde aqui? Learning, development, growth. Ah, esses mal boost no health. Medicina Focus. Ele é o único que dá coisa? Eu acho que é. Eu também acho que é. Eu não vi outro, não. É o que tem. Definitivamente é só ele, meu. Tá, e agora? A minha court physician aqui, ela me odeia. Eu vou trocar ela. Vai ter que ser competente, né? Aliás, se eu trocar agora, não vai cancelar seu tratamento? É. Eu queria tanto usar essa mulher aqui por causa das claims dela. Tem claim 3 do 4. Cara, ela me fez piorar. É, foi bom te conhecer. Eu posso matar ela. Ela tinha 3 do infizite? Tinha. Pior que tinha. Deixa eu ver se ela tinha alguma coisa aqui que... Não, ela não tinha nada assim que falar. Nossa, me odeia. Só a opinião dela que é ruim mesmo. Eu posso mandar matar ela. Relaxa, você vai morrer antes de fazer qualquer coisa. Vai te saltar o negócio e já era. Nossa, que merda. Fala se tu quer em posição de conselho. Me. Ficar de Creta, Kingdom de Creta. Me. Eu vou ganhar por um ano. Um. Um. Whatever, deixa ela aí. Pode fazer, né? É, é tipo... Eu realmente acho que simplesmente falhou. Ela não tem nenhum tweet nem nada ali que fala... Não, ela fez por maldade ou alguma coisa assim. Ela fez porque é noob mesmo. Nossa, eu tava falando com um cara aqui. Com um cara aqui? E aí, tipo... De repente muda o background. Ele foi pra outro lugar. Ué. Vai, tá escrito ali, ó. Que eu estou morrendo. You are dying. Dying. Não, vou perder meus negócios. Se eu morrer agora, eu perco essa guerra aqui? Ou se você for pra uma clã que é do seu... Não sei, não sei se ela... Personagem, né? É porque eu tô no meio da guerra. Corre. Eu não tenho muita clã pra fazer. Quer dizer, eu posso fazer clãs, né? O cara da lotaria tem 10k de exército. Bora, Void. Deixa eu sempre dar uma mão aí. Não. Não. Uma mão. Coisa rápida. Ah, Clint. Deixa eu ver. Lá em cima... Onde que é o Ducado? A Lânia. Eu deveria ter dado território pro meu neto. Já começou na cama ali na morte, no leite final, ter os arrependimentos de vida. Ah, é bem isso. Mas eu deveria ter subido prestígio, sacou? É, ué. Primeiro arrependimento de vida. Deveria ter dado mais. Muito bom. Vou entregar esse território que eu acabei de conquistar pra ele. Vou pausar aqui rapidão. Vou fazer uma caçada pra ver se eu faço prestígio aqui. O prestígio tá bruto também. Ah, eu devia mudar pro bagulho de diplomacia e quem tá fazendo um negócio de prestígio. Grand 2. Vou lá. Grand 2. Ah, você. Toma. Olha que majestade. Só vai. Pronto. Eu posso ursupar o Ducado, não sei das quantas aqui. Por que usurpar? Por que mais que tá pouco. Mas por que? De quem que é o dono disso aqui? Duque, não sei das quantas. Mas pra usurpar eu preciso de 250 de dinheiro e eu não tenho isso. É, usurpar sempre tem. É quase o mesmo preço de criar. Eu acho que é a mesma coisa. Posso vender um cara aqui por 54 de ouro? Tchau. Eu começo a fazer exército de gente? Eu começo a fazer exército de gente. A questão é o que? Se eu for atacar lá em cima, fazer os Holy War? Floresta e rios. Steps. 250 de dinheiro, eu ganho 300 de prestígio se eu usurpar. Se eu criar, é 200 de dinheiro, 300 de prestígio. Não faz sentido nenhum. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Nenhum. Ah, mas são do caso diferentes. São do caso diferentes. Um eu posso criar lá em cima, não faz sentido. É, não dá pra criar um negócio que já existe. Justo. Faz muito sentido isso que você falou, Void. Mais uma guesse notável aqui. Ah, acho que eu vou fazer cavaleiros leves. Eu só não gosto de montanhas. Lá nas steps, né? Onde eu tô planejando começar a invadir. Faz sentido, né? Como é que é? Eu tô indo lá pro norte. Fazer, claro... Começar a fazer plane lá em Casária. Ou virar o Imperador Mongó. Foda-se. É isso. Impossível atacar os muçulmanos. Eu mesmo nunca duvidei que você poderia fazer alguma coisa diferente disso. Imperador Mongó é o que há. É, é. Mongólia. Tô vendo se dá uma grana aqui pra usurpar esse título antes de eu morrer. Seria bom. É, a grana pelo menos você continua, né? Morri. Êêêê! Aliás, não perdi. Perdi o trade. Tô vivo. É nóis, Void. Voltou. Nossa, eu nunca duvidei. Tratamento bom. De qualquer jeito. Tratamento bom é outra vida. Ai, cara. Vai entrar saúde. A sua saúde ainda tá pura. Tem que ver isso aí que você pode morrer ainda. Não, não. Para de me zoar. Tá doido? Eu morri no ar. Como que você viu a saúde? Como que você viu? Como que você viu? Como que você viu a saúde? O coraçãozinho aí do seu lado. Coraçãozinho do meu lado. Não, não achei. Na telinha ali? Ah, tá. Colocando o mouse. É muita coisa, meu Deus do céu. Por. Opa, deu a grana. Vamos usurpar lá. Posso usurpar? Posso. Então é isso. Usurpa mais que tá pouco. É meu. Sai pra lá. É o capitalista. É, tem um claim ali e tal. Não, é meu. É meu. Tá. O dinheiro tá bom, até. Tá ganhando 15 por mês? Deixa eu ver aqui. O lead, você deveria me dar um negócio ali, pô. Declarar a guerra no lead. Dá pra fazer também. Só pra pegar um territóriozinho. Acho que vale a pena. Tô tentando fabricar uma claim lá na PQP. Vamos ver se rola. Mano, eu acho que eu tô indo muito na PQP. Onde é que eu fui, velho? Leva de Deus. Onde é que eu fui? É, tá fabricando ali. Pra onde eu fui. É isso aí. Começar a treinar aqui meus cavalinhos ali, né? Porque ali que ele... Acho que é cavalo que vai ter que usar. Treina mais que tá pouco, pode. Hum. Ah, a pilgrimagem te deu algum evento de prestígio? Eu não lembro se dava. Hum. Vou... Não. Não deu, não. Tô puxando o saco da Ecumenical Patriarca também. É, não adianta muito, né? Eu puxar mais o saco dele. Porque eu já peguei. Ah, morreu finalmente minha esposa. Aí sim, hein? Morreu do quê? Ela tropeçou e morreu. Ah. Tá. É sério que tá isso aí? É. É, ué. Normal, né? Pô, tem... Tem um moleque passando a minha corte aqui. Ele é um bastardo. Tem um moleque passando a minha corte aqui, eu fui ver claims, ducado de Atena. Falei, nossa, que útil. Nunca vi esse ducado. Tem uma mulher aqui, que ela tem um claim lá na Croácia. Ah, que é isso? Ah, o cara me deu um outro como passá-lo. Adoro. Ó o Void. Eu crio um negócio, o cara me entrega. Eu crio um negócio, o cara me entrega. O negócio tá funcionando. É, ué. Caltwar? Não, Caltwar não. Caltwar já ficou ruim. Encontra um rei ainda, alguma coisa tá errado. O que que você tá fazendo, bicho? Você entrou em guerra com esse rei aqui. Por quê? Aquela coisa, né? Aceita e deixa. É, perca diplomática. Acequim Power, prestígio por dread. Precisa matar as pessoas. O Void, quem é isso? Não pode matar os caras, não. Deixa eu ver aqui. Tem... Esse cara tá segurando um título que deveria ser o herdeiro. Pera. Eu tô perdendo título aqui, não sei porquê, Void. É, ué. Sim. Por quê? Ele tem um claim ali. Ainda não entendi. Tem que aumentar a autoridade da coroa. Pra não perder. Mas pra aumentar a autoridade da coroa, todos os meus vassalos... Tem que ter... Tem que ter nada. Não sei porquê que eu não consigo. A cultura grega não permite. A cultura grega não tem Royal Prerrogative Innovative. Tipo, não foi pesquisado ainda. Provavelmente vai levar muitos séculos aí. É. Ou seja, é perder mesmo. Ou usurpar o título do cara. É, ué. Agora eu não lembro. Quando morre alguém nesse aqui, será que o... Todo mundo ganha claim no título de todo mundo? Pra depois tentar, né, desfazer a zoeira? Boa pergunta. Não sei. O problema é o prestígio, né? Que teria que gastar. Cara, eu fui fazer a claim no bagulho. Aí, parou. Ele tá fazendo. Nossa, é tão inarne que eu não sei nem onde ele tá fazendo o negócio. Cara, eu... Eu realmente... Então, grega, zelos. Pé em Deus. É isso aí. Eu acho que é isso que o padriarca quer escutar. Não, é fezes. Exatamente, acertou. Tá 70. Bonito. Nossa, minha esposa tem uma cara. Véi. Aí eu fui ver a... A característica dela. Vilã desonrada. Olha lá. Parece. Parece. Você vê a cara da minha esposa? A expressão que ela fica ali? Deixa eu ver. Parece que tá planejando como vai comer seus fios. É. Tem alguma coisa ali que não tá legal. Se você reparar bem. Muito bom. Se você reparar muito bem... Por que que eu tenho dois caí e seis cenas de exército? Porra é essa? Vou embora. Poderia fazer essa claim. Poderia lutar com ele. A ex ia ser meio papal. Cara, todo mundo tá batendo a bugária agora. A minha esposa, ela é... Condensa. Condensa. Condensado. Leite condensado? Tá, preciso de 156 de prestígio agora. Halp. Caramba, tá difícil. Antigamente, prestígio era tão inútil. Tão foda-se assim. Tipo, ah, perdeu o prestígio. Foda-se. Qual a diferença? Não faz nada. Agora fala aí então, né? Quer declarar? Quem é prestígio? Quem é prestígio? Quem é prestígio? Eu vou me endividar. Eu vou pra Jerusalém. Foda-se. Vamos ver se dá, se tem alguma coisa. Ô, Void. Olha que da hora. O Imperador Bizantino, ele tá em guerra contra a bugária. Aí eu fui declarar a guerra contra a bugária e ele falou, não. Você não pode. O seu lead já tá em guerra. Sim. Não pode ter dupla guerra. Fica nice, pô. O que que tem? Proteção divina. Eventinho meio boss, mas dá. Pite. Tá. Eu tenho zero de intriga. Eu acho que essa cara de bocol que o meu personagem tem não é só a cara, não. Virei peregrino, ganhei um monte de pite só. Quem que é esse cara aqui? Por que que esse cara vai dar o título do outro ali? Não faz muito sentido. Tenta não entender. Como assim? Tipo, o cara tem um... É o seguinte, quando o meu cara morrer... Sabe aquele condado... O último condado lá em cima? O count lá. O último count. Lá em cima. Do meu território aqui. Tá. Qual duque? É... Arbanon, eu acho. É aquele educado lá. Aliás, não. É country. Country of Arbanon. Achei. Então. Deixa eu ver o que tá rolando aqui, peraí. O que você quer? Não, vou ter que pausar. Pode. Apareceu 500 mil coisas aqui. Mas deixa eu te contar. Aquele título lá vai ser herdado por um cara... Conde Thomas. Não. É... Pelo... É. Pelo Conde Thomas. Exatamente. Conde Thomas é... O que vai ser... Ah, deve ser um parente distante pra caralho. Que ele não tem filho. Ah, deve ser um parente distante pra caralho. É, então. Aí, tipo, vai sair do meu controle porque aquele cara lá vai herdar. Olha só o que que deu aqui. Eu mandei integrar um título aqui e funcionou. O que que é isso? Então, não sei. Mas eu mudei o Dejur. Eu mudei o progresso de Dejur. Do Dutch of the Sully. Em direção ao Désputa de Épiros. Pra 15. Tô com a ideia do que que é isso? Como é que serve isso? Peraí, deixa eu ver. Solta aí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso daqui. Eu preciso do... É soltar ou pode deixar pausado? Não entendi. Não, solta aí. Solta aí. Seja 250 gold, peraí, vou testar. Será que isso aqui é pra transformar algum título em Dejur do reino, por exemplo? Pra não dividir, por exemplo? Que é de outro reino. Então, eu meio que... Achei que era isso e coloquei. Mas agora eu já não tenho certeza. Quanto tempo vai levar esse negócio aí? Não, já foi. Foi rápido até. Vamos ver. Qual que foi o título que você fez? Ah, putz, eu já cliquei em OK, hein? Mas foi o Ducado de Tessala ali, ó. De Tessala. O negócio que tava do lado, lembra? É, não tá no seu Dejur de Épiros isso aí. Mas tá lá no... Do meu... Do meu herdeiro. Olha no meu herdeiro lá. Duke of Tessali. Não, o Kingdom of Tessalonic também. Tem nada a ver com Épiros. Não, tá Dejur e Drift. O progresso tá 41.9 de 1.200. Ah, tá. Aí o target... O título vai virar... Vai virar parte do Dejur do meu título primário. É isso, Void. Esse é o jeito. De não dividir. Ah, mas ele demora. Isso aí tem como se agilizar ou vai... Demora. Tá bem lento. É. Tipo... Tá bem lento. Deixa eu ver se o cara que tá fazendo isso também é ruim, né? Porque de repente o cara que tá fazendo isso é ruim. Mas eu acho que não é não. É, tem 3 de diplomacia. Não é maravilhoso. Pra variar, não gosta de mim. Preciso fazer o Ducato pra testar esse negócio. É que ele tá tão... Mê. Que eu nem tô fazendo esses negócios. Ó, minha esposa aqui. Do Conde de Pozega de Slavonia. Já fez... Já tem um Fii que vai herdar o negócio dela. É. Que é um Fii meu. É. O problema é que essa desgraça aqui vai herdar mais 12 títulos. Porque ele vai pegar um monte de coisa minha também. É. Eu vou desherdar esse puto. É. É. Cadê? Desherdar. 300 de... É, eu não tenho. Ah, esse prestígio tá me matando. Comer todos os meus pontinhos aqui de... Mano do céu. É, é, é. Não. Tá difícil esse negócio aqui. Essa sucessão bonita, viu? Poderia ser pior. O pior seria juntar 1.500 de prestígio, talvez. Fazer... Eleitivo e foda-se. Ô, Void, vamos... Vamos com a guerra contra a Lontarigem aqui ou não? Não, nem ferrando. Não. Os caras tem 4k de exército. Não quer dizer nada. Não. Relaxa. Vai dar certo. É, já deu. Eu não estou usando tanto armas. Eu posso aprisionar uma mulher, não sei nem porquê. Provavelmente fornicou. Aprisiona aí. Já que a gente pode. Estou segurando muito... Ah, para mim dá dinheiro. Duques? O que que é isso? Two men held duques. Ah, você não pode ter mais dois educados pessoalmente. Ah, sabe pra nada. Espera aí, amizade. Você não fala isso agora. Eu vou entregar um para o meu neto aqui. Tipo, ele me odeia. Eu vou entregar um para ele. Eu vou entregar, inclusive, o lugar ali dele. Toma esse título aí. Pronto. Nossa cultura acabou de descobrir Munstering Grounds. Acho que é a tropa nível mais alto, né? Que dá para dizer agora. Eu sou no... Terceiro na linha de Tessália. E terceiro na linha do Duque de Tessália. E o cara que está herdando... É um trouxa aqui. Sei lá. Por que que ele tem que me pagar, não? Não quer que ele me paga, não. Fica de boa, hein? Posso declarar guerras? Ah, nosso rei não termina a fucking guerra ali contra a Bulgária, pô. Eu preciso daquilo ali para eu declarar guerras também. A gente está designado. Dejur, drift, primário title... Espera aí, está indo para o Condado ou está indo para o Ducado? Ô, Void, vou declarar guerra aqui, eu vou precisar da sua ajuda, viu? Vice? É... Tem não. É, não. Jodinho. Eu estava fazendo o contrário. Não era isso, não? Como é que é? Eu meio que estava fazendo o contrário. Estava falando, eu vou declarar guerra aqui, precisa de uma ajuda. Então é isso. Um ajuda o outro. Eu tenho... Deixa eu ver com quem que é o Clem aqui. É um conde que eu tenho aqui. Ele pode pegar um... A cidade ali do lado. Ele pode pegar um pedação ali da Itália. Mas a gente espera. Vamos fazer isso aí, então. É, você está afim de lutar com os nômades? Onde é? É lá, está ligado? Mongólia. Tipo, por ali. What the fuck? Você vai pegar lá um país, é isso? É... Não, não com o dadinho para daí tentar pegar umas Holy Wars na área. Void, Void, Void. Why, Void? Declarei ali, vamos ver, né? Pior que é, se você não conseguir entrar na guerra... Deixa eu ver aqui. Não vai ter como, porque é muito caro chamar um rei. É tipo, quase 400. Deixa eu ver se eu consigo dizer que eu vou entrar na sua guerra. Eu posso criar mais um bocado. Ó, a condensa aqui é 75. Você é 350, nem que eu quisesse, daria. Que porra é essa? Dá porra aí. Holy War? A gente perdeu. Ok. Não deu certo, não? Void, eu não estou achando um lugar aqui. É que apareceu um monte de coisa aqui. Eu fui resolvendo tudo e agora que eu estou procurando de fato. Ah, para variar, meu patriarca não me endorça. Vá! Que cara chato, velho. Ah, mas mudou o patriarca. Então, menos mal. Valência, deixa eu ver o presente para ele. Não adianta. Tá. Void, não tem opção aqui, cara. Posso declarar guerras. Até agora eu posso entrar na sua guerra. Tipo, eu sempre posso. Eu nem em guerra estou. Ah, não. Agora não dá mais. Couch War. É, Couch War Request Clean. É, não tem mais. É, para mim aqui também não aparece, cara. Você vai ter que me chamar, hein. Ah, não dá, não. 350 de prestígio, vou ter que tentar sorte. Sei lá. Você tem em guerra, deixa eu ver aqui. Vish! Void, peraí. Por que você tem um território lá no meio do escambau? Fala aí. Conhece Mongólia? Não, não, não. Você tem um território lá no meio da Bavária. Que porra é essa? Eu tenho? Tem. Ah, eu tenho aliado ali. Ah, é aliado. Ah, tá. Tá, o cara ganhou a guerra dele. Ô, Void, peraí, 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 peraí. Ele ganhou a guerra dele. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Ele engoliu, ó. Ele engoliu uma coisa inteira. Peraí, ô. O cara zoado. Quem engoliu o quê? Exército. 900. 400. 200. Eu meio que não... Um tanque isso aqui, talvez, não. Ninguém engoliu nada, não. Engoliu. Pior que engoliu. Tá. Agora eu posso declarar a guerra no reino da Valáquia inteira. É, ué. Deixa eu ver se não é melhor declarar na Bulgária. A Bulgária tá mais fraca. Nossa, mas é um ducado nada a ver. Totalmente espalhado ali. Border Guard infinito. Só vai. Se alguém não gostar da Clariguerra no Imperador Bizantino. Eu não tenho nada a ver com isso. É, desculpa, mas não é comigo. Acho que eu vou pegar um ducado da... da Bavária aqui, da Valáquia. Tá, deixa eu só mudar o lugar aqui que vai sair meus exércitos. Pra ficar mais fácil de fazer... Seis... Arquiteto é muito bom. Fazendo portinho de 150 por 97. Ó, Military Campus, 65. Arquiteto é muito bom. Eu tenho 250 de dinheiro, mas eu vou dar uma segurada aqui. Não vou, não. Vou dar uma segurada, não. Vamos declarar. É isso aqui. Ô, Void, qualquer coisa eu vou pedir help. Eu sei que você não tá em ponto aí, mas é isso. Não, beleza. Eu só não posso te chamar porque é muito caro. Prestige demais. Tô com 180. Onde você tá... Você já tá lá pra cima, né? Ó, na verdade... Vamos encerrar. Vamos encerrar que já deu 30 minutos. Beleza. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Na próxima a gente vê se pegar Mongolia. Mongolando.